15 minutos, se flama, é bom, vai ser pouca Bacana, agora esse cara com forma de porra louca Se algo parece normal, pra ele fede a rebanho Só que hoje nada é mais bom, saldo que cozar de estranho E assim, ele vai morrer levando a cena Esse negócio de queimar o filme, ele não tem o meu seio Afinal, ele acredita que os filhos justificam os presos E com esse, blá blá blá, vai enganando o otário E no final, já tá cuidando, pega pro rebanho E assim, ele vai movimentando a cena E assim, ele vai movimentando a cena E assim, ele vai movimentando a cena Bobagem, bobagem em boca Budam lenda de porra, de porra louca Bolsando, bolsando que estranho Enganando, enganando o otário E assim ele vai movimentando a cena E assim ele vai movimentando a cena E assim ele vai movimentando a cena E assim ele vai movimentando a cena